Última girada, chat Última girada da noite Vamos ver Se vier agora, é loucura Dourada Será que agora, chat? Será que vem a skin do zero? Vamos ver, hein? Foi E bugou Salve, galera! Você está no canal GamesBruno, notícias de gameplay e opinião E no vídeo de hoje, vamos pegar essa skin nova do zero, cara Ó, a skinzinha, mano, é bem padrãozinha, tá ligado? Não animei muito na skin É maneira, é Mas não é aquela parada, caraca, porra, não sei o que, muito top Não, mano, é maneirinha, tá ligado? Tem uma finalizaçãozinha Vamos ver aqui Caraca, moleque A finalização é top, mano Na moral, irmão A finalização é god Mano, e sanguinolenta, tá? Sanguinolenta, sangue no zóio a finalização Vamos ver aqui, tem uma Vectorzinha aqui também, ó A Vector Mercurio Também é um dos prêmios principais aí dessa roleta Duzentos e cinquenta pra girar, irmão Duzentos e cinquenta O giro de onze Vamos ver se a gente vai pegar fácil essa roleta Deixa o likezão pra dar sorte Só bora, bora rodar, hein Sem dó, sem piedade, ó Rodei Vambora Branca Não veio, gente Beleza, pegamos aqui a skin laranja Já vamos direto, irmão Vamos sem pensar, ó Dourada Será que agora, chat? Será Que vem a skin do zero? Vamos ver, hein Foi Ih, bugou Ih, caraca Bugou, desbugou Finalização Pegamos a finalização do zero Tá bom Tá maneiro Vamos ver se vai vir a skin É a skin que a gente quer, ó Ó, vamos dar uma saída aqui pra dar uma bugada Clica no zero Clica aqui Ó, clica aqui, ó Ó, ó o bug, ó Ó o bug da fera, ó Aí, caindo, ó Infinito Cara, será que se eu rodar uma de vinte e cinco Vem, fácil, cara Será que se eu rodar uma de vinte e cinco Depois eu rodar uma de duzentos e cinquenta Vem, vamos testar aqui, ó Vai, vamos ver Não vai vir, com certeza Obviamente Mas vamos pegar aqui agora de duzentos e cinquenta Pra ver se vem Vambora Vamos ver Não veio Não veio, irmão Não veio Tamo com mil e quinhentos, ó Tamo com bastante gold ainda, mano Dá pra bastante rodada, velho Vamos ver, ó Foi, duzentos e cinquenta Hum, não veio Não veio, chat Mano, não veio Cara Começando a ficar preocupado, irmão Vamos lá, confirma Clica nele aqui Clica nele, ó O bug, ó Tem que fazer isso aqui Senão não vem, não, ó Tá vendo? Vinte e cinquenta Fui Rodamos Não veio, chat Ai, calica Temos com mil e quatorze de ouro Temos quatro rodadas Pra pegar skin Vamos ver, ó Fui Rodei Agora vai vir dourado, eu acho Não veio Temos três rodadas, chat Vai Foi Giramos, chat Agora vem Agora tem que vir, mano Se não vier agora Não vai vir, chat Não vai vir, irmão Na moral Não vai vir Quinhentos e quatorze de ouro Vamos ver, vai Será que vem agora? As duas, chat Não vem nunca, chat Não vem nunca Última girada, chat Última girada da noite Vamos ver Se vier agora Se vier agora é loucura, mano Foi Não veio Perdemos Dois mil e oitocentos de ouro A skin Não veio, meu cupad Não veio Ó, botão Dois mil e quinhentos de gold Cara, eu não queria botar Temos dez giradas De duzentos e cinquenta Vamos ver aqui Se a gente pega agora Só bora, mano Giramos, hein E bugou Não foi Agora vai vir, hein Não veio Calma Tá Tá valendo, então Ó Vai vir agora, chat Agora vem, ó Sai aqui Deixa eu sair aqui E voltar, chat Voltar que dá mais sorte, ó Ó Foi Mano, tá zicado, velho Tá zicado Na moral Tá zicado, chat Tá zicado Não é possível, cara Que não tenha vindo Nem, nem A segunda dourada Ó Aí não tem explicação, chat Vamo lá Vambora Vai Moleque Cara, a gente tem o que? Oito Quantas giradas? Quatro Seis Seis giradas, chat Temos seis giradas Não veio nada até agora Deixa eu ver aqui Vai Duzentos e cinquenta Se eu não conseguir com esse gold aqui Esquece Aí Tá bugado, chat De roleta Não vem Não vem Não vem, rapaziada Cara, quatro giradas, irmão Quatro giradas Vamo ver Vamo ver se vai vir agora Dourada Será que vem ela? Será que vem a skin? Tomara, hein Que eu não quero a Vecto não, hein Já desisti da Vecto Vai, foi Foi Viu a Vecto? Cara Três giradas Três giradas Será que vem? Vamo sair Saímos Voltamo Bugamo Dez cliques, chat Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Bora Giramos Tem que vir agora, hein Agora é hora Calma Tudo tá perdido Duas giradas Só bora Vamo Não veio, chat A última girada É a última, hein É a última Vamo lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, dois, treze, quatorze, quinze, seis, sete, oito, nove, vinte Vinte clicada Vamo aqui Na finalização Voltamo pra ela Voltamo pras probabilidades Tá? Foi Tem que vir agora É a última rodada, chat Se não vier agora Acabou o vídeo, hein Vamo ver Vamo ver, chat Tá muito difícil Esqueça tudo Vamo pegar depois Irmão Fui marcar um banho Vencei aqui na vida E acabei colocando Mais ouro Porque não é possível Que essa skin Não venha, cara Filho Já foi cinco mil e trezentos diamantes Já recarreguei o máximo aqui Então vamo ver Se ela vai vir aqui, cara Cara, é surreal Gastamos dois mil e oitocentos Mais dois mil e quinhentos E não veio Mais de duzentos reais Fora o ouro que eu botei aqui agora, né Que provavelmente não vou gastar tudo, né Porra, cara Pelo amor de Deus, a NetEasy Na moral Não me estressa Não Cara A NetEasy tá testando a nossa paciência com essas roletas aqui, ó Vamo lá, ó Vamo gerar mais um aqui, ó Vamo lá, duzentos e cinquenta Foi, hein O que vem agora, irmão? Não veio Azul, ó Não veio, hein Vamo mais uma Foi Azul Quinhentos Quinhentos ouro E ainda não veio Vamo lá Vambora Rodei Agora Agora vem Mano Cara Inacreditável 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 Mano Olha isso, cara Olha isso Setecentos e cinquenta dimas Já gastamos mil dimas, na verdade Já gastamos mil dimas E não veio Mano Não vai vir Não vai vir Cara Já gastamos mais de mil dimas Vamo lá Mais uma Vai Rodei Cara Não vem Não vem, velho Olha isso, cara Quatro mil oitocentos e oitenta Dimash Velho Do céu Não vem, cara Aí Aí Cara Na moral Na moral É surreal, cara Surreal Até bugou o negócio aí Vai até bugar e não vai vir Só faltava essa O bagulho bugar e não vinha Cara Editor Bota aí na tela Quanto que a gente tinha no começo Quanto que a gente recarregou E depois Quanto que a gente gastou agora Nesse máximo de dimas Coloca o saldo total Dessa skin aqui Que nem é Isso tudo Na moral Falando a verdade mesmo Nem é isso tudo Comenta aí Se você pegou essa skin Com quanto de ouro Você conseguiu pegar ela Faz um comentário aí Que eu quero saber Porque na moral Pra mim Não vale a pena Não vale a pena Gastei muito Muito Numa skin Que provavelmente Vou usar muito pouco Quero saber a tua opinião Faz um comentário aí Beleza? Muito obrigado Por você estar até agora no vídeo Deixa o seu like Deixa aquele like aí Porque Mano Na moral Porque só o teu like Vai dar moral aqui nesse vídeo Deixa o like aí Não dá mole Se você é novo no canal Já se inscreve aqui no canal Games Brunão Com o sininho ativado Não dá mole Muito obrigado Por você estar no vídeo até agora Tamo junto é nóis Valeu Falou Um abraço do Brunão Fui 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 Fui